A ZENATE A ZENATE era a esposa de José, governador do Egito, e nora de Israel, Jacó. A ZENATE era filha de um homem chamado Potífera, sacerdote da cidade de Om no Egito. Como a ZENATE era filha de um sacerdote, pertencia à classe social alta no Egito, pois os sacerdotes eram representantes do faraó. Provavelmente ela visitava sempre seu pai no palácio de faraó, ou tinha algum tipo de responsabilidade por lá, já que o faraó muito lhe admirava, dando-a como esposa ao governador do Egito. Podemos perceber que a ZENATE viveu por muitos anos num lar em cidade pagã, onde recebia grande influência da religião egípcia. Até mesmo o significado do seu nome fazia referência à divindade egípcia da guerra e da caça, a deusa Neite. Quando José se tornou governador do Egito, e o braço direito de faraó, ele deu a José no Egito o nome de Zafenate Paneia, e deu também a ZENATE como esposa a José. E faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a ZENATE, filha de Potífera, sacerdote de Om. E saiu José por toda a terra do Egito. Gênesis 41, versículo 45. Nos anos de fartura em que o Egito vivia, a ZENATE deu à luz aos dois filhos de José. O primeiro filho do casal foi chamado de Manassés, que significa aquele que faz esquecer. E o segundo filho de José, e a ZENATE, recebeu o nome de Efraim, que tem o significado de ser próspero. Manassés e Efraim, filhos de Azenate, se tornaram ancestrais das tribos de Israel, quando Jacó deu a porção dobrada de sua bênção a José. Se encontra em Gênesis 48. Apesar de Efraim ter sido o filho mais novo, ele recebeu a bênção principal ao invés de seu irmão. Imaginem para a ZENATE que honra era ser a Nora de Jacó, o homem que lutou com o anjo e prevaleceu. O homem que conseguiu tantas bênçãos pelo seu caminho. A ZENATE se tornou parte dessa história, entrando para a grande família de Israel, vinda desde Abraão. A ZENATE aprendeu muitas coisas com José. Provavelmente também a crer no único e verdadeiro Deus, o criador dos céus e da terra. Ela esteve ao lado de José todo o período em que ele foi governador do Egito. Foi uma mulher fiel e auxiliadora, ajudando seu esposo José no cargo importante que ele havia assumido. Podemos entender que a ZENATE foi uma mulher sábia que edificou sua casa e não destruiu o que para ela era mais precioso. A ZENATE foi uma mãe cuidadora e certamente de muita fé em Deus, pois ela nunca passou aos seus filhos ensinamentos pagãos como os que ela havia recebido no Egito antes de conhecer José. Seus filhos cresceram num lar saudável e temente a um único Deus, com a bênção dupla dada por Jacó. A ZENATE deixou seu passado para trás e seguiu ao lado de um homem de fé e temente a Deus, como uma família linda e abençoada. Não há muitas informações sobre a ZENATE na Bíblia, mas podemos ver o tamanho de seu amor por José e seus filhos, fazendo-a se tornar uma grande mulher, sábia e valorosa. A ZENATE, CIDADE NO BRASIL